Jornal Tribuna da Região Plenário da Gente, hoje 16 de janeiro de 2020. Nos encontramos aqui no estabelecimento de José Truvão. Ele que, na verdade, é um filho ilustre de Campo Alegre Lourdes e que está com a pretensão de sair aí como candidato a vereador. Hoje, já pré-candidato, ele tem suas colocações aí para fazer. Pois não, meu parente velho. Diga aí. Boa tarde. É com grande prazer que abraço essa causa da pré-candidatura de vereador de Campo Alegre de Lourdes. Mais que ninguém, eu sou sabedor das necessidades que o povo de Campo Alegre de Lourdes precisam. E eu, como um guerreiro da cidade, pretendo trabalhar em prol dessa sociedade. Então, estou aceitando a pré-candidatura. E conto com uma população esplendora da cidade e do interior. Porque conheço todos os municípios, conheço o povo. Tenho uma família muito grande. E aqui quero citar o nome de todos os familiares. No caso aí, só tio, você tem 36, né? É. Irmão do meu pai, eu vou citar só alguns, né? Entendeu? Os que têm acima de 10 filhos, 11, 12, 13, 14 filhos. Entendeu? Eu vou citar o nome de alguns aqui. Sarafim Rodrigues da Silva, Laudilino Rodrigues da Silva, Valdo Rodrigues da Silva, Roxo Rodrigues da Silva, Quindô Rodrigues da Silva, Clarice Rodrigues da Silva, Júlio Rodrigues da Silva, Raimundo Rodrigues da Silva, Pedro Rodrigues da Silva, Antônia Rodrigues da Silva, Adélia Rodrigues da Silva, Tarsília Rodrigues da Silva, Marinha Rodrigues da Silva. João Zenilda Rodrigues da Silva João Filó Rodrigues da Silva Tomás Rodrigues da Silva E todos esses Tio, irmão do meu pai Tem acima de 10 filhos Porque nossa família é regra Pra não pode ter menos de 10 filhos Então esses primos Que já são avós Alguns Entendeu? Sogro, sogra Entendeu? Tudo tem gente Ao redor deles que Estão me apoiando Então eu conto com todos, o apoio de todos Os familiares E dos amigos eu conheço Toda a população Do Baixão dos Bois, da Pera Comprida Do Barreiro, do Velame Das Pitombas, do Baixão do Sabinho Da Cacibinha, das Abóboras Baixão do Calixto O Cinto dos Dô Momoneira, São José Abóbora, Barra Mundo Novo Peixe, Jiquitaia Os dois Anjico Até melhor expressando O Anjico do Caminho do Remanso Minha mãe é da família de lá Do Chiquinho Calça Frouxa E do Manuel Constantino Ribeiro E lá eu tenho um apoio no Anjico do Caminho do Remanso Que é de Arrombado e Grande E do Anjico do Esmerino também Entendeu? Que o Anjico do Esmerino O velho Esmerino Foi um grande amigo do meu pai Da minha mãe Entendeu? Do Beraba Entendeu? Da Jurema do Arthur Da Jurema do Virgílio Caraíba do Braz Entendeu? Que eu tenho grandes amigos lá Entendeu? Aí vamos voltar aqui Para a região da minha família Que é Nazaro Os Ardolino Calumbi da Biata Os Brauni Entendeu? Zé da Silva Entendeu? É Alta Alegre É Alta Alegre Entendeu? É Casaco 1, 2 Casaco 1, 2 É É muita região Que a gente até se passa As flores Baixão das Flores Baixão Do Anjico É Do Anjico Lagoa do Anjico Aí volta pro Alegre São Vito É Volta pro Alegre Retiro Volta de cima Volta de baixo Lagoa do Vito É As Grotas Entendeu? Vini Papinho Vini Papinho É o Antônio do Reis As Furnas do Vaicanho Que lá eu tenho Grandes Amigos Carcimba Nova Tem o Miguel do Plástico lá Que é um É um verdadeiro irmão Amigo E tem família muito grande Que vai me apoiar com certeza E aí Fica aí Entendeu? Meu primo velho É o seguinte Você realmente Já mostrou aí Este lastro Onde você realmente Pode captar Uma Votação esplendorosa E portanto Você está de parabéns Inclusive aí Até mesmo Mostrando que realmente Conhece o município De Campo Alegre de Lourdes E que está lá É Infiltrado lá dentro Através De amigos Através de sua Aparentada toda Que é muito grande Para todos os lados Então você está de parabéns Leve em frente A sua luta E Jornal Tribuna da região A sua inteira disposição Ok? Com certeza Campo Alegre de Lourdes Pode contar Com um parlamentar Que vai brigar Pela O bem da sociedade De Campo Alegre de Lourdes Aqui fica meu grande abraço E pode contar Com a pré-candidatura Do Trovão Tamo na fita Zé Trovão Grande abraço